Olá meninas, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Dada Mitinguel e hoje nós vamos fazer um vídeo de tonalidade de pele. Muitas pessoas vão para o verão e às vezes não conseguem um dia de sol, um dia perfeito, e muitas vezes elas não conseguem ficar com a cor do verão porque elas não têm tempo para isso. Então, nada melhor do que a gente fazer o nosso próprio hidratante e ficar com a corzinha do verão. Vocês vão precisar então de um hidratante, da preferência de vocês, de um pó. Eu vou utilizar esse porque ele tem uma tonalidade mais escura que a minha pele e ele tem brilhos. Então, vocês podem também utilizar alguma coisa que também não tenha brilhos, isso é da preferência de vocês. Vamos lá? Se o creme ainda não tiver na tonalidade que você quer, basta colocar mais o pigmento colorido, no meu caso é um pó compacto da Panvel com iluminador. Agora, basta colocar um pouquinho mais de pigmento e espalhar essa misturinha na mão e aplicar depois no local desejado. No meu caso, eu vou mostrar para vocês aqui no braço, que é a minha parte mais clara. Vocês viram como fica diferente? Como fica legal? Depois vocês podem aplicar no corpo todo e o melhor de tudo, que é só lavar e sair tudinho no outro dia, é só fazer de novo. No meu caso, eu escolho uma tonalidade mais natural, porque eu também não gosto de ficar gritando a cor, porque eu naturalmente não pego, não fico muito bronzeada. Ah, não sei que eu fico um mês na praia tomando sol com um fator solar muito baixo, que não é o caso, porque o que eu uso é o 30. E eu não uso menos que isso na praia, porque, como vocês sabem, eu não gosto de tomar muito sol por causa do envelhecimento precoce dos raios UVA e UVB. Essa é a dica de hoje, não esqueça de se inscrever no meu canal, dá joinha para mim, compartilhar com seus amigos e se inscrever nas minhas redes sociais. Os links vão estar aqui embaixo, no bloco de informações. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.